SESP, Analista Judiciário, Contabilidade 2011. O objeto da contabilidade é o patrimônio constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Item correto, objeto da contabilidade, patrimônio. A contabilidade inclui-se entre as ciências exatas, tendo em vista que possui o objeto próprio e envolve os conhecimentos obtidos por metodologia racional com as condições de generalidade e certeza. Item errado, a contabilidade é uma ciência social. Consuplan na Lista Judiciário 2012. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como A ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. São objetivos da contabilidade, exceto letra A, fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Letra B, auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão financeira. Letra C, apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Ou letra D, auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho dos gerentes. A alternativa correta é a letra D, a opção D está errada e é o gabarito. Auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho dos gerentes, refere-se a funções administrativas que não tem a ver com a finalidade da contabilidade. Fundatec, agente administrativo 2019, segundo Berti Berti, 2011, é uma das principais técnicas que a contabilidade utiliza para atingir seus objetivos, por meio da qual efetua os registros dos fatos contábeis que afetam o patrimônio da entidade, passíveis de valorização monetária e que deve ser efetuada em ordem cronológica através dos lançamentos em livros próprios. Como se chama essa técnica? Letra A, convenção contábil? B, escrituração contábil? C, evidenciação contábil? D, classificação contábil? Ou letra E, demonstração contábil? A alternativa correta é a letra B, escrituração, técnica usada para registrar os fatos contábeis que afetam o patrimônio da entidade. Os registros são efetuados por meio de lançamentos contábeis. A escrituração deve obedecer a regras específicas entre as quais está a ordem cronológica dos lançamentos contábeis. Exaf, analista contábil financeiro 2007. Para alcançar seus objetivos precípuos, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. É correto afirmar que são técnicas contábeis escrituração, demonstração, auditoria e análise de balanços. Item correto. Técnicas contábeis são o conjunto de procedimentos utilizados pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos contábeis. As técnicas são escrituração, registrar os fatos contábeis, demonstrações contábeis, evidenciar os fatos contábeis escriturados, análise das demonstrações contábeis, análise de balanços, extrair informações sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade, a fim de subsidiar o processo de tomada de decisões. Auditoria, examinar a escrituração e evidenciação das informações financeiras, verificando se essas informações foram elaboradas de acordo com as normas vigentes e os princípios contábeis. Ibad Contador, 2019 Quanto ao conceito da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência? Letra A Letra B Letra C Social, que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. Ou letra E Exata, que permite mensurar objetivamente o patrimônio líquido das entidades econômicas. A alternativa correta é a letra D A contabilidade é uma ciência social, que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, com fins lucrativos ou não. VUNESP, analista de gestão municipal, 2018 Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade Letra A A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar Letra B A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das indústrias Letra C A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos Letra D A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias Ou letra E A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras A alternativa correta é a letra E Entre as opções descritas na questão a mais adequada é a opção E A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado E fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais Bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas Analise a seguinte frase A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das Com fins lucrativos ou não Complete a frase com a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto Letra A Entidades B Sociedades civis C Empresas D Sociedades de economia privada Ou E Organizações não governamentais A alternativa correta é a letra A A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades Com fins lucrativos ou não E DECAM Município de Vila Velha, 2013 A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo O patrimônio das entidades econômico-administrativas Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que Letra A As obrigações são valores que a entidade tem a receber de terceiros Letra B É estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos Letra C O patrimônio para a contabilidade é somente o que a entidade possui em forma de bens Letra D Os direitos correspondem ao capital de terceiros Ou seja, valores que a entidade tem a pagar Ou letra E Os bens constituem-se em coisas de propriedade da entidade que estão em poder de terceiros A alternativa correta é a letra B O patrimônio É estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos A OCP, Analista Legislativo 2016 Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama E Cada qual com requisitos específicos e diferenciado Letra A De usuários internos, externos, processo decisório Letra B Ativa, passiva, patrimônio líquido Letra C Significativa, atual, modelo futuro Letra D De conjuntos básicos diferenciados, informe contábil Ou letra E De objetivos A alternativa correta é a letra A A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama de usuários internos e externos Cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado FGV, Analista de Controle Interno 2014 As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade à exceção de uma Assinale-a Letra A A medição dos recursos que determinada entidade possui B A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade C A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses D A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade Ou é O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários Alternativa correta é a letra D A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica Juntamente com a área administrativa Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil Sesgran Rio, Técnico Administrativo 2010 O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação São as entidades econômico-administrativas Assim chamadas aquelas que, para atingirem seu objetivo Seja ele econômico ou social Utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo Que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins Esse é o enunciado de Letra A Sociedade empresária Letra B Entidade lucrativa Letra C Empresa Letra D Companhia Ou letra E Hazienda A alternativa correta é a letra E A questão refere-se às haiendas Campo de aplicação da contabilidade Hazienda surge quando temos um patrimônio gerido de maneira organizada Haziendas é igual gestão mais patrimônio ISS Florianópolis Assinale a alternativa que apresenta as técnicas aplicadas em ciências contábeis Letra A Receitas, despesas, ativo e passivo Letra B Ativo mais passivo igual patrimônio líquido Letra C As contas do ativo, bens e direitos são em regra de natureza devedora Letra D Os fatos mistos representam a junção dos fatos permutativos e modificativos Ou letra E Escrituração, análises, demonstrações contábeis e auditoria Alternativa correta é a letra E Técnicas aplicadas pela contabilidade são as seguintes Escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, auditoria VUNESP Contador 2013 A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades Sejam privadas ou públicas Nesse sentido, assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens, direitos e obrigações Vinculados à entidade econômica e que constitui um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos Letra A São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas Letra B São contas de natureza credoras e devedoras Letra C É o resultado ou a geração de riqueza da entidade Letra D É o patrimônio Ou letra E São os mecanismos de geração de caixa A alternativa correta é a letra D O objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade E Bade Contador 2019 Pode-se definir contabilidade como Letra A A técnica que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades B A ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades Letra C Um segmento da contabilidade que se preocupa só com o patrimônio das entidades Letra D É a técnica que evolui para que seus usuários possam tomar decisões Ou letra E É a técnica que elabora os demonstrativos contábeis A alternativa correta é a letra B Contabilidade É a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas Ocorridas no patrimônio das entidades NC Contador 2019 Fornecedores Fornecedores Conselho de administração e acionistas controladores A alternativa correta é a letra A Usuários internos Usuários internos Gestores Acionistas controladores e conselho de administração Usuários externos Clientes fornecedores Acionistas minoritários Sócios não controladores Fisco Olá Para receber seu ebook Simulados exclusivos e materiais complementares em PDF É muito simples Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo E você receberá gratuitamente o ebook Simulados e outros materiais complementares É simples e rápido Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram Onde diariamente posto questões de concursos Além de dicas e metodologia de estudo Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos Lá posto todos os dias Questões e metodologia de estudos para concurso Obrigada Bons estudos E até mais Sesgran Rio Técnico Administrativo 2013 A técnica contábil Usada no registro dos fatos contábeis E no controle do patrimônio E das variações desse patrimônio Através de lançamentos Destinados ao registro das operações Que o afetam É a Letra A Avaliação B Classificação C Demonstração D Escrituração Ou é Provisão A alternativa correta É a letra D Escrituração Técnica contábil Utilizada para registro dos fatos contábeis Para registrar esses fatos A contabilidade vale-se dos lançamentos contábeis Observação Um dos objetivos da escrituração É controlar o patrimônio SESP Secretário Executivo 2011 A finalidade da contabilidade É assegurar o controle Do patrimônio administrativo Devendo o administrador Apoiar-se nos dados Por meio dela obtidos Para tomar decisões Que envolvam bens, direitos E obrigações da empresa Bem como para apurar Os resultados positivos Lucros Ou negativos prejuízos E tem correto Contabilidade Possui basicamente A finalidade de Controlar o patrimônio administrado E fornecer informações Sobre a composição E as variações patrimoniais Bem como Sobre o resultado Das atividades econômicas Desenvolvidas pela entidade Para alcançar seus fins CESP Perito PC 2018 De acordo com Max Weber A moderna organização Racional da empresa Capitalista Foi viabilizada Pela contabilidade Racional Esse pensamento Foi corroborado Na ciência contábil Por Vicenzo Masi Que identificou Como objeto Da contabilidade Letra A As contas Letra B As azienda Letra C Os réditos Letra D O patrimônio Ou letra E O lucro Alternativa correta Letra D Objeto da contabilidade Igual patrimônio Vicenzo Masi Identificou Como objeto Da contabilidade O patrimônio Em relação Os conceitos Objetivos E finalidades Da contabilidade Julgue o item Subsequente O principal objetivo Da contabilidade É fornecer Informações úteis Sobre o patrimônio Da entidade Para finalidades Diversas Entre as quais Planejamento Controle E auxílio No processo decisório Item correto Item correto Principal objetivo Da contabilidade Fornecer informações Úteis Sobre o patrimônio Das entidades Observação Cada tipo De usuário Utiliza as informações De acordo com seus objetivos Ou seja Para finalidades Diversas Entre as quais Planejamento Controle E auxílio No processo decisório Afri SC O objeto O objeto Da contabilidade É Letra A O patrimônio Das entidades B A apuração Do resultado Das entidades C O planejamento Contábil Das entidades D O controle E o planejamento Das entidades Ou é O fornecimento De informações A seus usuários De modo geral C Alternativa Correta Letra A Objeto Da contabilidade É o patrimônio Patrimônio Igual Bens Direitos E obrigações De uma determinada Entidade TJ Espírito Santo Diversos São os tipos De usuários Interessados Nas informações Contidas Nas demonstrações Contábeis Das entidades Um desses grupos É constituído Pelos clientes Cujo interesse É tanto maior Quanto maior Forem A sua dependência E a concentração Nos fornecimentos De algumas poucas Entidades Item correto Clientes Têm interesse Em informações Sobre a continuidade Operacional Da entidade Especialmente Quando tem um relacionamento A longo prazo Com ela Ou dela Dependem Como fornecedor Importante NC Técnico Contabilidade 2019 Com relação Aos objetivos E conceitos Da contabilidade É correto Afirmar Que Se alguém Tem um direito Para com um terceiro É porque Esse terceiro Tem uma obrigação Para com ele O Item correto Se alguém Tem um direito Para com um terceiro É porque Esse terceiro Tem uma obrigação Para com ele Por exemplo Empresa X Vendeu uma mercadoria A prazo A um cliente Y Nesse exemplo O valor a receber Pela empresa X Representa um direito Por outro lado Há a obrigação De um cliente Y Pagar a empresa Pela mercadoria Adquirida SUSEP O campo de atuação Da contabilidade É a entidade Econômico-administrativa Cuja classificação Quanto aos fins A que se destinam Faz-se corretamente Dividindo-as em Pessoas físicas E pessoas jurídicas E tem errado E tem errado Quanto aos fins A que se destinam As haiendas Classificam-se em Haziendas sociais Haziendas econômico-sociais E Haziendas econômicas Quanto aos seus proprietários As haiendas Classificam-se em Haziendas públicas E Haziendas particulares IDIB Contador 2019 A contabilidade Para obter A perfeita aplicação De suas funções De registrar Controlar E orientar Utiliza-se De um conjunto De procedimentos Os quais são conhecidos Como técnicas contábeis É correto afirmar Que Escrituração É a técnica Utilizada Para registrar Os fatos contábeis Independentemente Da ordem cronológica E tem errado O erro da questão Está no fato De que a escrituração Deve ter sim Uma ordem cronológica Escrituração É a técnica Utilizada Para registrar Os fatos contábeis Dependentemente Da ordem cronológica FEPES Auditor Fiscal De Tributos Municipais De 2014 Assinale a alternativa Que apresenta A classificação Da contabilidade Como sendo Uma ciência Letra A Ciências sociais B Ciências exatas C Ciências naturais D Ciências humanas Ou E Ciências aplicadas A alternativa correta É a letra A Contabilidade É igual Ciência social Pois tem como foco O patrimônio Que envolve Um conjunto De pessoas Dentro da sociedade Com implicações Internas E externas Pois variações Nesse patrimônio Afetam de alguma forma O meio Ao qual está inserido VUNESP Analista Técnico Científico 2019 É correto afirmar Que contabilidade É uma ciência Que define na empresa Um sistema De informações Contábil Que tem por objetivo Subsidiar a tomada De decisões Sobre entidades Econômicas São entidades Econômicas Pessoas físicas Ou jurídicas Que tomem decisões Sobre recursos Econômicos Música Item correto Entre os objetivos Da contabilidade Está o de fornecer Informações úteis Aos seus usuários Para a tomada De decisão Sobre entidades Econômicas O campo De aplicação Da contabilidade ISS Rio de Janeiro É correto Afirmar Que A finalidade Da contabilidade É assegurar O controle Do patrimônio Administrado E fornecer Informações Sobre a composição E as variações Patrimoniais Bem como Sobre os resultados Das atividades Econômicas Desenvolvidas Pela entidade Para alcançar Seus fins Item correto Finalidade Da contabilidade Controlar O patrimônio Administrado E fornecer Informações Úteis Para a tomada De decisão Fundatec Auditor Do Estado 2014 A partir Da teoria Contábil Considera-se Objeto Da contabilidade Letra A Os atos E fatos Patrimoniais B O patrimônio Das entidades C As entidades Públicas E privadas D Os atos E fatos Da gestão Ou E As entidades Empresariais E sem fins lucrativos Alternativa Correta É a letra B O objeto Da contabilidade É o patrimônio Das entidades Conjunto De bens Direitos E obrigações CESP Técnico Contabilidade 2018 Em relação Aos conceitos Objetivos E finalidades Da contabilidade Julgue o item Subsequente O objeto De estudo Da contabilidade São as entidades Econômico-administrativas O que inclui as instituições O que inclui as instituições com fins sociais Ibade Contador 2019 Na contabilidade O objeto É o patrimônio De uma entidade Constituído Pelo conjunto D Letra A Bens Direitos E obrigações Visando Só o lucro B Obrigações E bens C Apenas Obrigações D Bens E direitos Ou é Bens Direitos E obrigações Visando Ou não Incluir O lucro A alternativa Correta É a letra E Patrimônio É o conjunto De bens Direitos E obrigações As entidades Podem visar O lucro Ou não ISS Rio de Janeiro É correto Afirmar Que A contabilidade Não pode ser Conceituada Como sendo A ciência Que estuda Registra Controla Interpreta Os fatos Ocorridos No patrimônio Das entidades Com fins lucrativos Ou não Item errado A contabilidade Pode ser Conceituada Como sendo A ciência Que estuda Registra Controla Interpreta Os fatos Ocorridos No patrimônio Das entidades Com fins lucrativos Ou não CESP Analista Perito 2010 O patrimônio Não é objeto De estudo Exclusivo Da computabilidade Haja vista Que ciências Como a administração E a economia Também se interessam Pelo patrimônio Mas é a única Que restringe O estudo Do patrimônio A seus aspectos Quantitativos E tem errado E tem errado Patrimônio não é objeto Exclusivo Da contabilidade Contabilidade estuda Os aspectos Quantitativos E qualitativos Do patrimônio CESP Agente Polícia Federal 2018 Considerando Que a contabilidade É a ciência Que estuda Os fenômenos Patrimoniais Sob o aspecto Da finalidade Organizacional Julgue o item A seguir No que se refere A conceitos Objetivos E finalidades Da contabilidade Sob a ótica Citada O objeto Da contabilidade É o patrimônio Do ente contábil Específico Item correto Objeto Da contabilidade Patrimônio Das entidades CESP Agente Polícia Federal 2018 Considerando Que a contabilidade É a ciência Que estuda Os fenômenos Patrimoniais Sob o aspecto Da finalidade Organizacional Julgue o item A seguir No que se refere A conceitos Objetivos E finalidades Da contabilidade A contabilidade Integra O rol Da ciência Exatas Por estar Dedicada A mensuração Da riqueza Do ente contábil Item errado Contabilidade É igual Ciência Social Fepese Auditor Fiscal De Tributos Municipais De Florianópolis 2014 Assinale a alternativa Que apresenta O objeto Das ciências Contábeis A Patrimônio B Ativo Passivo C Receitas E despesas D Situação Líquida Patrimonial Ou é Comitê 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 De pronunciamento Contábil E obrigações Contabilidade 2014. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. Letra A, os ativos. Letra B, as receitas. Letra C, o patrimônio. Letra D, as demonstrações contábeis. Ou letra E, o balanço patrimonial. A alternativa correta é a letra C. O objeto da contabilidade é o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. EP, empresa de pesquisa energética. Sobre conceitos, objeto, função e objetivos da contabilidade, é correto afirmar que a função administrativa tem por objetivo o controle do patrimônio. Item correto. Função administrativa da contabilidade é igual, tem por objetivo o controle do patrimônio. CESP, técnico contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Item errado. Análise de balanços é uma técnica contábil, ISS Rio de Janeiro. É correto afirmar que pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Item correto. Campo de aplicação da contabilidade. Entidades econômico-administrativas, igual a Zienda. FEPESE, contador 2007. Quanto aos conceitos, definições de contabilidade, é correto afirmar que a contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. Item correto. Segundo a doutrina, a contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. O controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. E tem errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. NC Técnico Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Item correto. Patrimônio é igual conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Olá! Para receber seu ebook, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o ebook, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologias de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologias de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!